Então pessoal, eu vou colocar na descrição desse vídeo como que eu faço para poder produzir esse adubo aqui orgânico para vocês poderem estar ganhando também um dinheirinho extra aí, beleza? Não dá para ficar rico, mas dá para defender alguma coisa aí, pagar uma conta de luz, comprar um pão nessa crise aí que estamos vivendo mundial, financeira e de saúde pública, né? Devido a pandemia, isso aqui é um adubo orgânico feito com casca de legumes, borra de pó de café, casca de ovos e folhas, né? Que caem da árvore. Eu vou estar colocando na descrição desse vídeo o link de como eu faço, beleza? Você vai acessar esse link na descrição e nos comentários fixados. Então fica aí a dica para você que tem um quintal, tem um espaço aí, dá para fazer esse adubo e está vendendo para o vizinho aí, aquele que planta em vaso, tem canteiro e até fornecendo aí para a casa de aves aí. Abraço, valeu! Deixa o like!